O programa Mosca na Sopa Show arraquinidamente apresenta Os bastidores e as polêmicas dos maiores eventos da Bahia Mestre a conta somente pra você todas as resenhas que ocorrem por trás das festas O pop rock invade o palco da toca Acompanhe ao vivo a banda 4 sob o comando de Chau e Diego Novaes Câibras, pedal e muito suor Confira a nossa reportagem especial e a nossa trilha que pegamos com a galera animada da bike E aí, será que teve SAMU? Confira tudo isso e muito mais no...